O Fantástico de hoje termina aqui, você fica agora com o Astro Pierce Brosnan no filme November Man, um espião nunca morre. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite, tchau. E a gente se despede no maior alto astral com o clássico que os tribalistas cantaram aqui no palco do Fantástico. Beijo, ótima semana, até domingo que vem. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar, já sei onde ir, já sei onde ficar agora, só me falta sair. Não tenho audiência pra televisão, eu não sou audiência para solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser, tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. É fantástico! Fantástico. Oferecimento O Boticário.